Ele falou do vidro? Ele falou? Ele falou? Ele falou? Tira a print Você falou, Ryuk? É no meio Ah, eu não sei essa porra dessa rota Eu vou te falar Direita aí agora Esquerda Vê se tu pegou o checkpoint Não, eu não peguei Eu não peguei Eu passei bem, eu acho Eu acho parte Eu vou ser a P1, tá baguncinha Choro que eu sou pouca merda, Braga Passou, não passou Volta, 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 volta Passou Ah, é verdade Nossa, eu tô brisado É o tempo acordado Confundi a escurrida Por que a minha traje é meio branca? Lagoa Speed A gente troca lá no final, relaxa Tá na frente, porra Cuida da puta Caralho, mano Ia pegar o recorde, velho Fico puta com isso Aí é foda Estragou o recorde mesmo Tu guardou os paranóias todos lá, né? Uhum Ai que saudade da piranha do Elipa Ó, cuidado no pulo, viu? Passa entre os cones E não, de jeito nenhum, mira no cone Tanto vai capotar Tá Não precisa passar rápido Boa, massa Mano, eu acho que se eu fazer aquele pulo vai dar merda Eu nunca fiz Não, não precisa fazer nada É, não vou fazer não Porque eu nunca fiz Acho que se eu fizer não dá merda não Mas eu vou evitar pra não perder já Então Ó, já perdeu um pouco do motor e tá metade de gasolina Nossa, é verdade Vou fazer direitinho aqui pra não dar merda Não, se ele batesse em mim Aí tu ia me chamar com lacrê e com razão Tu desce e eu pulo pro P8, vai pro P2 Ah tá Ah tá, o que palhaço? Machista? Vamos Que isso? Caraca, logo 3 Acho que é bom Se for 3 não tem graça Os caras já perguntam o que é isso? Ai, ai Por que vocês estão flutando o feeling? Eles foram pro outro lado Ué Ué Eles foram pro outro lado Nossa, que burreza E aí E aí